Olá! Meninos e meninas aí de Feira de Santana, do quinto ano. Estamos aqui, ó, para mais uma videoaula, né? Para começarmos aí a aprender você de casa para o outro lado da tela, passando aí as informações, as orientações que vão servir para que você continue aí com as suas atividades. Então, presta bastante atenção em tudo que a Pró vai falar, em tudo que a Pró vai explicar, para que aí, junto com a atividade que a sua Pró ou seu professor preparou, você consiga dar aí de casa, dar continuidade, né, aos seus estudos, algo aí que é muito importante para a sua vida. Vamos lá saber sobre o assunto da aula de hoje? Olha só, turma, nossa aula é de linguagens. E aí, nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre intervenções na obra de Miró. A Pró colocou aí a fotografia, né, desse homem aí, desse artista, nós vamos observar aí algumas obras e analisar, né, as características e como aí essas obras, elas foram expostas, elas foram feitas, para que as pessoas hoje possam aí admirar e contar, né, com toda a sua emoção, com todo o sentimento que os desenhos, as esculturas, as pinturas, né, que Miró deixou aí para a humanidade. E para começar, a gente vai aí observar uma das suas pinturas, né, que se chama aí Personagens e Cachorros Diante do Sol, que foi realizada em 1949, aí, por Joã Miró. A Pró vai deixar um tempinho aí a imagem na tela, para que vocês possam observar as características dessa arte, observando as cores, as formas, né, tentando relacionar, principalmente, aí o desenho também com o título, né, que o artista deu aí a sua obra. Personagens e Cachorros Diante do Sol. Pronto, olharam aí? Que bom, não é? E aí, a gente volta observando a imagem. A Pró colocou até a imagem aí invertida, né, de cabeça para baixo, para a gente observar uma característica interessante, né, das obras de Miró, que é toda essa configuração da imagem em relação à posição. Então, a gente percebe aí que a gente entende informações quando a tela está na sua forma original, mas quando a gente vira, a gente também consegue perceber, né, imagens e associar também a coisas que estão aí ao nosso redor, ou não, né, já que os objetivos e as características da obra aí de João Miró é falar sobre o sonho, sobre a imaginação e deixar isso aí bem sendo mostrado, sendo transmitido através de todas as suas obras artísticas. Mas aí, ao observar esta tela, né, observar essa pintura, os formatos, as cores, qual é a emoção ou qual sentimento lhe desperta, o que é que vocês conseguem perceber, o que é que vocês conseguem observar e identificar em relação ao que está sempre passado aí na pintura de Miró. Você conseguiu perceber os elementos ou personagens destacados no título da obra? Olha só, o título da obra é Personagens e Cachorros Diante do Sol. Pronto, a prova vai deixar aí essa análise, né, para que vocês façam essa observação, destacando aí que o que a gente observa numa obra de arte é muito subjetivo, né. Quando a gente falar de interpretação, da emoção, de sentimento, isso é muito particular. Muitas vezes o que a pró, como observadora, vai identificar, não é a mesma coisa de você aí observando a tela. Já que a gente, ao olhar, a gente vai ter o nosso olhar particular, baseado naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente prefere, naquilo que a gente percebe. E isso aí é muito subjetivo, ou seja, isso é de cada um, né. A interpretação de muitas obras de arte acontece nesse sentido. Quando se destaca aí a emoção, o sentimento, né, se destaca que isso é algo que é de cada um. E às vezes a minha percepção pode ser diferente da sua. Então, eu posso olhar e perceber algumas características, alguns elementos, gostar ou não gostar, entender ou não entender, isso vai partir das minhas vivências. E você também pode ter aí as suas percepções, né, partindo também aí do que você acha, da sua opinião, partindo do que você considera importante ou do que você já viveu. Então, quando a gente analisa aí essas obras, a gente percebe isso, né, muito do nosso subjetivo, da nossa emoção e que é particular. E aí vamos observando as obras de Miró, é importante a gente conhecer não só, né, as características dessa obra aí, dessa primeira obra que a Pró mostrou, mas entender que as obras de Miró, em sua grandeza, né, em sua riqueza, elas trazem características aí que são pertencentes a todas as obras, né, as características das obras dele em geral. E o que a gente pode observar? Ao observar as suas pinturas, é possível perceber como ele se apropria da forma e ingenuidade dos desenhos infantis. Então, é uma característica dentro aí de todos os desenhos, das obras artísticas de Miró. Perceber os traçados simples, né, a utilização das cores e essa simbologia, parecendo aí que os desenhos foram feitos aí por uma criança. Ele não tem a intenção de representar os elementos do mundo real, tal como são, apenas linhas, cores e formas, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Então, a gente percebe uma característica muito marcante, né, em relação à obra que a Pró mostrou, em relação também às outras obras de Miró. Lembrando aí que ele não ficou só aí nas pinturas, nas telas, mas ele também é desenhista, esculturas, ele fez diversos tipos de obra de arte. E ele traduziu, né, esse sentimento, essa reflexão de traçado simples, do mundo dos sonhos, do mundo da imaginação, para todas as suas obras. E aí a gente percebe que é uma pintura viva e repleta de emoções. Quando ele tenta representar esse mundo dos sonhos, né, e desenhar através aí das suas obras, a visão de uma criança com traçado simples, no uso das cores, das formas, ele tenta passar aí a emoção, o sentimento dele. E que vai mudar em relação a quem observa, porque cada pessoa tem aí os seus próprios sentimentos e as suas próprias emoções. E a gente conheceu um pouquinho sobre as obras de Miró, mas é importante a gente conhecer também sobre o artista. Então a Pró vai apresentar aqui alguns pontos, né, de acontecimentos, de ações que foram aí sendo realizadas durante a vida aí de Miró. A Pró vai apresentar aí o nome dele completo, né, Miró é o nome conhecido aí mundialmente, mas o nome completo dele é Joan Miró I. Ferrar. Nasceu aí em 20 de abril de 1893, na cidade catalã de Barcelona. Miró teve uma infância solitária na cosmopolita Barcelona. Então ele viveu ali na cidade, né, durante a sua infância. O time do Joan não demonstrava entusiasmo pela aprendizagem escola formal, interessando-se apenas pelas aulas de desenho. Então a arte entrou na vida dele aí muito cedo. Desde pequeno, o interesse dele, em relação ao que estudava, né, na própria escola formal, era as aulas de arte, as aulas de desenho. Então é algo que surgiu na vida dele aí, desde a infância. E aí aos 14 anos, né, ainda aí muito jovem, ele se matriculou na Escola de Belas Artes de Barcelona. Mas isso aí não era a vontade dos pais de Miró. Eles queriam aí que o filho trabalhasse em outras profissões e não seguisse a profissão de artista. Então a família pediu aí que ele saísse aí, tirou ele da escola, da Escola de Belas Artes. E aí ele ficou muito abalado. Ele adoeceu de depressão e de tifo e se mudou de Barcelona, foi para uma outra cidade, ficou lá mais ou menos uns dois anos. E aí diante de toda a situação de tristeza, né, que se abateu na vida dele por não poder fazer aquilo que ele gostava, ele ainda chegou a trabalhar aí como balconista em uma farmácia. vendo nisso, a família vendo nisso aí uma possibilidade de ter outra profissão, mas o que chamava a atenção de Miró era justamente a arte, o ser artista. Então ele volta aí para Barcelona e estuda então na Academia Gali, que discutia as vanguardas modernas da arte e o incentivou a desenvolver a sua sensibilidade. Então diante de todas as tendências, né, de como as obras de arte da época estavam sendo produzidas por outros artistas, Miró foi se incentivando, foi pensando, foi observando e começou então a criar as suas primeiras obras artísticas. E aí em 1918, ele realizou a sua primeira exposição individual, mas essa amostra, ela não foi bem aceita pelo público. Então ainda existia, né, toda uma questão de entendimento, de interpretação, e observando as obras de Miró, muitas pessoas não gostaram ou não entenderam. Então essa primeira amostra que ele realizou em 1918, ele não conseguiu aí muito sucesso. Mas aí ele não existiu. Em 1920, Miró conhece Paris e aí se muda para Paris. A mudança para Paris aí trouxe outros incentivos, né, para a sua vida artística. Ele entrou em contato aí com outros artistas que foram influenciando a vida dele. Entre 1925 e 1927, o pintor inicia uma série de trabalhos mais simples e em direção à abstração, que ficaram conhecidos aí como pinturas oníricas. A palavra onírica, ela está relacionada aí a sonho, né, aquilo que você sonha. Então nesse período aí, Miró se dedicou a produzir em suas obras, né, em seus desenhos, em suas telas aí, aquilo que ele sonhava, aquilo que estava ligado à sua imaginação. Mas aí passando muito tempo, né, passando aí os anos de aprendizagem, de observação, das características artísticas de outros artistas que foram incentivando e foram complementando aí as informações que Miró tinha, veio aí então, enfim, né, o prestígio e o reconhecimento, principalmente aí nos Estados Unidos, na década de 40, como um grande artista. E aí os jovens pintores entram em contato com o trabalho do catalão e gostam muito. E aí, dessa forma, foi o primeiro artista das vanguardas europeias a expor nos Estados Unidos. E aí, ele, no decorrer dessa carreira artística, né, João Miró se dedicou não só às obras de tela, né, mas aos desenhos, às esculturas, e traduziu todos os pensamentos aí que ele tinha em relação à imaginação, ao ser criança, aos desenhos simples, ao uso das cores, para as suas obras de arte, se tornando famoso, se tornando referência artística no mundo todo. E aí, João Miró falece aos 90 anos, em 25 de dezembro de 1983, em Palma, de Mallorca, deixando aí um legado inestimável. Então, todas as suas obras aí são importantes para o mundo artístico até hoje. Então, a gente vai agora observar algumas obras de Miró, para que todas as características, as informações que a Pró comentou, né, sobre como funcionava, como ele estruturava a sua arte, a gente possa perceber através aí de algumas das pinturas que Miró desenvolveu. Então, vamos lá. essa tela aqui, ó, se chama A Fazenda, e aí foi pintada entre 1921 e 1922. E aí a gente observa aí todo o traçado, as cores, a realidade, né, pela qual ele observava e via, né, e imaginava o que estava aí ao redor dele. Essa outra tela chama A Garrafa de Vinho, e ela foi produzida em 1924. Essa outra tela se chama O Carnaval de Arlequim, foi pintada em 1924 a 1925. E aqui Mulher e Cachorro diante da Lua. Produzida aí em 1936. Essa outra aí, O Belo Pássaro Decifrando o Desconhecido a um Casal de Amantes. Pintada em 1941. E aqui Mulher, Pássaro e Estrela. E aí tem como data 1966 e 1973. E aí a gente percebe nas obras de Mirão, né, a presença das figuras abstratas, das figuras vindas da imaginação, desenhos simples, e também a retratação da natureza como se fosse um homem primitivo retratando ou mesmo uma criança. E aí a gente observa principalmente a característica de uma tendência artística aí chamada de surrealismo, que é a expressão livre do pensamento, dos elementos abstratos, da valorização do que é imaginado, do que está dentro do nosso consciente, dos nossos sonhos, e brincando aí com as formas, com as cores, para trazer para as obras de arte a imaginação. Então, muitas vezes, a percepção, né, de cada um ao observar vai ser diferente justamente por lidar com questões aí que tratam de pessoa para a pessoa. E aí é muito interessante quando a gente observa não só tentar enxergar com os olhos do artista, mas perceber que a gente também tem aí a nossa visão e interpretação desse tipo de arte. Mas vamos lá. Já que a gente falou da vida de Miró, né, você sabe qual gênero textual se enquadra nesse tipo de informação? A Pró mostrou lá a tela, falou um pouco sobre as características das obras artísticas de João Miró, mas aí trouxe um texto onde foi sendo mostrado algumas informações sobre sua vida. Aquele tipo de texto que a Pró mostrou ele se enquadra em um dos gêneros textuais que existem aí no mundo da escrita e da leitura. Você sabe que gênero textual é esse? A gente está falando aí, ó, da biografia. Isso mesmo. Então, gênero textual, não é? Que é utilizado para contar a história de uma pessoa a gente chama de biografia. E a origem do termo biografia vem da junção de duas palavras gregas. Bios significa vida e grafem significa escrever. Então, juntando aí esses dois termos, essas duas palavras se forma a palavra biografia. E aí a gente entende justamente que biografia vai ser o gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. E aí esse tipo de narrativa aborda os aspectos pessoais do personagem biografado e também o contexto social no qual se insere. Não é um texto descritivo, né? Onde vai estar passando as informações por exemplo descritivas ou físicas dizendo como é uma pessoa. Não é esse tipo de texto. Vai estar ali narrando fatos acontecimentos da vida de determinada pessoa. Lembrando aí que nós temos a biografia e também a autobiografia. Por exemplo, se você escreve, se você produz um texto falando da vida de alguém esse texto a gente chama de biografia. mas se por acaso você escrever um texto onde você vai narrar fatos vai contar fatos da sua própria vida aí você está fazendo uma autobiografia porque vai ser um texto sobre a vida de alguém mas é um texto escrito pela própria pessoa. E que tal você escrever então uma biografia olha só uma biografia exige do escritor a pesquisa profunda sobre a vida de quem será o personagem da história. Lembrando aí que as biografias elas são escritas de pessoas que existem né os personagens aí são personagens reais. Como é que eu vou escrever sobre a vida de alguém se eu não me informar sobre o que aconteceu com essa pessoa né então é impossível eu escrever sobre algo que eu não conheço então antes de tudo antes de escrever um texto biográfico né seja uma autobiografia que é mais fácil porque eu vou falar da minha própria vida mas se eu for escrever a biografia de alguém eu preciso ter uma pesquisa eu preciso estudar eu preciso saber sobre a vida de quem esse texto vai ser escrito. A gente vê aí inúmeros livros né a biografia é um texto que é muito comum aí no mundo da escrita e da leitura existem diversos livros publicados inclusive com biografias de pessoas principalmente de pessoas famosas né aí pelas bibliotecas pelas livrarias do mundo principalmente artistas pessoas que se tornaram aí famosos por determinado acontecimento ou determinada ação da profissão e que outras pessoas decidem né escrever as biografias dessas pessoas mas antes de escrever o escritor faz o que? Uma pesquisa profunda sobre todos os fatos né que vão sendo ali contados que vão fazer parte da vida da história da pessoa que está sendo ali o personagem daquele texto é importante que o leitor entenda claramente cada etapa da vida da pessoa retratada em uma biografia e consiga entender o contexto social nos episódios narrados as biografias elas seguem uma ordem cronológica o que é isso? é uma ordem relacionada ao tempo então normalmente as biografias elas vão começar a contar os fatos de quando a pessoa nasceu né onde nasceu como nasceu e vão narrando os fatos vão sendo narrados ali de acordo com o que foram acontecendo na vida da pessoa até ela morrer ou não porque eu não preciso escrever uma biografia apenas de quem já morreu não é? existem aí inúmeras biografias contando a história de vida de várias pessoas independente aí de já terem morrido ou não mas quando a gente pensa aí nessa trajetória né nesse contexto a gente pensa em uma ordem cronológica então vai existir etapas nas ações né etapas nas histórias que vão sendo contadas narradas ali durante todo o texto durante todo o trajeto do texto e aí é preciso haver uma relação com o contexto social você não vai simplesmente dizer que a pessoa estudou que a pessoa se formou que a pessoa ficou doente né precisa se explicar em muitas situações como aquilo aconteceu principalmente se a biografia se tratar de uma biografia mais extensa né quando é um texto as informações ali vão ser menores mas existem biografias narradas aí em livros inteiros então vão ter muito mais detalhes né nos acontecimentos também então a introdução de uma biografia resume quem é a pessoa biografada então assim há uma uma um resumo né de tudo que a pessoa é em relação ao presente né antes aí de iniciar todo o seu trajeto de quando nasceu e o que foi acontecendo durante a sua vida então a introdução que é a parte inicial do texto descreve aí fala sobre quem é essa pessoa que está sendo ali o personagem ou a personagem da história da biografia do texto que vai ser construído após a apresentação o texto segue com a divisão pelos tópicos que marcam a trajetória da pessoa então depois de apresentar o alvo né apresentar ali o dono daquela história é feita então a narração dos fatos que vão sendo acontecidos né na vida daquela pessoa até o momento lembrando aí da ordem cronológica né se começa lá no início de quando a pessoa nasceu e vai sendo contado passo a passo os acontecimentos aí de sua vida e aí agora com você né observando as características da obra de Miró observando toda a importância né dessas dessas obras quando a gente analisa aí os nossos sentimentos as nossas emoções é muito importante a gente pensar que ser artista não era algo desejado pela família dele mas ele mesmo assim ele insistiu e conseguiu e se tornou aí um artista reconhecido né principalmente por suas características valorizadas aí no mundo inteiro e assim pode acontecer com várias pessoas né que tentam aí mostrar sua arte buscando reconhecimento e e algum dia acontece isso esse reconhecimento ele é alcançado mas aí pensando em toda a importância em passar os nossos sentimentos em passar as nossas emoções pensem aí em reproduzir né uma obra de Miró de repente tentar passar as suas emoções através de um desenho já pensou nisso? em tentar fazer como o Miró fez né passar os seus sentimentos as suas emoções através de uma pintura de um desenho de uma escultura então assim a arte é algo que envolve muita riqueza e pode sim né num poema num texto numa pintura numa escultura passar aí as emoções de uma pessoa e pense também aí na biografia se você tivesse que escrever a biografia de Miró como é que você faria? Quais seriam aí as ações ou os acontecimentos da vida dele que você queria que aparecesse nesse texto? Pois é pense aí nessas ideias anotem aquilo que vocês acharam interessante em relação às características desse gênero textual pra que vocês possam aí produzir escrever biografias biografia de Miró biografia de outras pessoas também e aí continuar com seus estudos com as atividades que a sua próxima professor preparou e a gente se encontra aí na próxima aula tá certo turma? Tchau, tchau 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 Tchau